Salve, salve rapaziada do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Roy, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero trazer 5 dicas de como você pode subir o seu rank aqui no modo arena são dicas simples, mas são bem eficazes e você precisa saber caso você queira subir de rank aí na arena do World of Cryptoids tá certo gente? Então vamos lá, eu já quero pedir para você se inscrever no canal e sapecar o like se você estiver curtindo esse vídeo, se você estiver curtindo o nosso conteúdo e se você quiser, fique à vontade para entrar no nosso grupo do Telegram, é uma comunidade gratuita onde a gente debate, a gente fala sobre jogos NFTs que tem um alto potencial tá certo rapaziada? Todas as causas a gente passa primeiro lá para depois vir aqui para o YouTube, beleza? Então vamos embora, vamos aqui direto para o vídeo, vocês sabem que eu não gosto muito de enrolação então vamos lá, nesse vídeo você vai aprender 5 dicas para subir de forma absurda o seu rank aqui no modo arena isso é um tutorial tanto para quem é iniciante como para quem já tem uma noçãozinha aí de jogo para relembrar alguns conceitos lá do X-Infinity que são muito importantes se você nunca viu, nunca jogou o X-Infinity, esse é o vídeo ideal para você começar na arena aqui no World of Cryptoids tá certo gente? Então dica número 1, posicionamento, né? O posicionamento é uma das coisas fundamentais que você precisa entender aqui no jogo e você deve estar se perguntando, né? Porra, e o que é essa questão de posicionamento? Como assim posicionamento, né? Então vamos lá, se você clicar aqui em Teams, né? Vamos aqui em Teams, você vai clicar aqui uma vez e vai ter duas opções, editar ou selecionar vamos aqui editar, tá certo? E logo quando a gente clica aqui em editar vocês veem que tem anéis aqui azuis que mostram a posição que os Cryptoids podem ficar então, por exemplo, esse Cryptoide aqui, ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá a gente tem aqui vários tipos de informações mas por que que isso interfere no jogo, né? Como eu posso subir de rank aqui, mudando o posicionamento dos meus Cryptoids? Rapaziada, vamos aqui para uma partida para vocês entenderem na prática o que é que acontece Rapaziada, vejam o posicionamento que os meus Cryptoids estão, tá certo? Vocês percebem que tem um aqui na frente e dois aqui em cima do outro lado, eu também tenho a mesma coisa, né? Um Cryptoide na frente e dois em cima Qual é a diferença? Sempre, 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 o time inimigo vai dar preferência aos Cryptoids que estiverem mais na frente então, por exemplo, nesse caso aqui, todos esses Cryptoids vão mirar primeiro nesse Cryptoide aqui para depois mirar no de trás, para depois mirar no de trás, tá certo? E por que que isso é importante? Porque se você tem um Cryptoide mais tanque você vai querer colocar ele um pouco mais à frente Se você tem um Cryptoide mais de dano, como é o exemplo aqui desse Cryptoide aqui você vê que ele tem muitas cartas de dano e o HP dele é baixo, né? A gente prefere deixar ele mais atrás Então eu vou jogar cartas aqui aleatórias, só para vocês entenderem Vocês veem que todos os Cryptoides estão atacando o Cryptoide que está aqui na frente E os meus também, né? Eles estão atacando Cryptoides que estão aqui na frente A primeira opção sempre vai ser esses que estão aqui na frente A mesma coisa para o time inimigo, tá certo? Então isso aqui é o básico do jogo E vocês vão ver, ó, por que que ele atacou aqui atrás, né? Por que que esse Cryptoide não obedeceu a ordem que eu falei aqui? Porque na carta dele, né? Ele jogou uma carta que prioriza o Cryptoide mais distante, né? Então essa carta aqui força esse Cryptoide atacar o Cryptoide mais distante que no meu caso é esse rosinha aqui E aqui, rapaziada, pronto, aqui fica bem legal da gente explicar Por exemplo, quando a gente tem uma formação Como vocês estão vendo aqui, ó Que o time inimigo tem um Cryptoide em cima E um Cryptoide embaixo na mesma coluna, né? Isso significa que os nossos Cryptoides Eles vão ter uma chance de atacar o de cima E uma chance de atacar o de baixo E isso vai ser aleatório Quem vai definir é o RNG do jogo O que é o RNG? A randomização que o próprio jogo faz Se o inimigo tiver essa formação aqui Significa que os nossos Cryptoides Eles vão dar prioridade primeiro a essa coluna Randomizando Podendo atacar esse Cryptoide que está mais acima Ou esse Cryptoide que está mais abaixo Isso vai ser aleatório, tá certo? Por isso a importância do posicionamento Quando a gente tem mais de um Cryptoide na mesma linha Como vocês podem ver aqui Tem dois Cryptoides que estão na mesma linha Esse aqui ele está uma linha abaixo E ainda tem essa linha aqui de baixo Então, por exemplo Quando a gente tem mais de um Cryptoide na mesma linha Ele vai priorizar os Cryptoides que estão do mesmo lado Lá no lado do inimigo Se a gente pegar uma formação assim Por exemplo Esse primeiro Cryptoide Ele vai aleatorizar o ataque dele Ou para cima ou para baixo E esses dois Cryptoides aqui Eles vão ter preferência por esse Cryptoide aqui de cima Porque está na mesma linha Tá certo, gente? Show de bola! A gente conseguiu aqui pegar um time Para me mostrar aqui para vocês Vocês veem que tem um na frente E dois atrás na mesma coluna Certo? Só que no nosso A gente tem um na frente E dois na mesma linha de cima Né? Então vamos ver o que acontece Quando a gente coloca essas cartas de ataque O nosso time está priorizando primeiro esse Toide aqui Porque ele está mais à frente do que os outros Tá certo? Depois que esse Toide morrer Os nossos Cryptoides aqui de cima Eles vão ter preferência por esse Cryptoide aqui de cima Porque está na mesma linha Tá certo? Deixa eu dar um end turn aqui para vocês verem Ó E ele e todo o time inimigo Está priorizando esse Cryptoide que está aqui na frente Certo? Eles sempre vão priorizar o Cryptoide que está mais à frente Por que ele jogou uma bomba lá atrás? Porque a carta que ele jogou Obriga a fazer isso Obriga a atacar o Cryptoide mais distante Ó Nesse exemplo aqui, rapaziada A gente vai focar Nosso time Vai focar primeiro nesse aqui Que está aqui mais à frente E depois vai focar Nesses aqui Nessa sequência Primeiro esse Depois esse O time inimigo A mesma coisa Vai focar primeiro esse Depois os dois Que estão aqui na sequência A única forma deles atacar Esses Cryptoides aqui Que estão mais atrás É se uma carta Obrigar eles A fazer isso Então por exemplo Aqui não tem nenhuma carta Que obrigue A dar backdoor Que a gente chama Que é quando o Cryptoide Ele pula os Cryptoides da frente E ataca o de trás Ele faz um backdoor Tá certo? Então aqui Aqui também não tem nada Que dê backdoor Aqui a gente também não vê Nenhuma carta de backdoor Então ele vai seguir Essa sequência Tá certo? Por isso é importante também Você ver as cartas Do seu inimigo Pra entender O que é que os Cryptoides dele Podem fazer Beleza rapaziada Vamos agora pra dica De número dois Que é sobre a sequência De ações Eu deixei aqui Mais simplificado Mas o que é que está acontecendo aqui A sequência de ações Define quais Cryptoides Vão atacar primeiro E quais vão atacar Em seguida Então por exemplo Aqui nessa parte aqui Do HUD da tela Vocês podem ver Que tem uma imagem Do Cryptoide E dizendo Quem vai atacar primeiro E quem vai atacar depois Então quem vai atacar primeiro aqui É esse amarelo Em segundo Vai ser o nosso Em terceiro Vai ser esse nosso aqui E por último Vai ser esse aqui Por que que isso é importante Galera Essa carta aqui Ela dá 120 de dano Ó E ela cura Esse Cryptoide Em 30% do HP máximo Porém Será que compensa Eu usar essas cartas Sabendo que Essa carta aqui Sabendo que Esse Cryptoide Ele ataca primeiro E ele pode Destruir esse Cryptoide E levar as cartas Que eu usei Outra coisa Super 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 Importante Que você deve fazer também Que você deve estar atento É em saber Mais ou menos Quanto de energia O inimigo possui Tá certo? Aqui no World of Cryptoides Tá mais fácil Da gente saber disso Porque a maioria das cartas Ou tem custo 0 Ou tem custo 2 No início de toda partida PVP Você tem 6 de energia Tá certo? O que dá Pra você usar Em média 3 cartas Dá pra você usar 4 ou mais Se você tiver cartas De custo 0 Que não vão alterar Aqui A sua energia Mas Se eu começo Com 6 energias O meu inimigo Ele também começa Com 6 energias E é importante A gente conhecer Aqui as cartas dele Pra saber Quais cartas Ele tá usando E quanto de energia Ele tá gastando Porque aí a gente Tem como prever Um futuro ataque Desse inimigo Então por exemplo Esse Toyd aqui Ele não tem Ele só tem 1 carta custo 0 Já esse Cryptoide aqui Ele tem 2 cartas Custo 0 Esse Cryptoide aqui Da frente Ele tem 1 carta Custo 0 Usei 6 de energia E vou dar 1 End Turn Agora vamos ver O que o inimigo vai fazer Ele usou 1 carta custo 0 E outra carta custo 0 Então agora Esse inimigo aqui Ele vai ter 12 de energia Ele vai ter 12 de energia Porém Ele perdeu Um Cryptoide Se a gente for olhar Ele usou Essa carta aqui Que é 0 de energia E esse carinha aqui Usou Essa carta aqui Que é 0 de energia Também Então ele Tem 12 de energia Enquanto eu Só tenho 6 Porém eu tô com 3 Cryptoides E ele tá com 2 Ele agora usou 2 Mais 2 Mais 2 Ele já usou 6 de energia aqui Não usou nada aqui E nem usou nada aqui Então ele continuou Com 12 de energias Vamos esperar aqui Esse ataque Então ele continua Com 12 de energias Porque ele usou 6 E ganhou mais 6 E a gente tá com 8 E agora rapaziada A quarta dica Que eu quero passar pra vocês É saber as vantagens E desvantagens De cada classe Então por exemplo Eu vou pegar aqui Uma classe Tecnológica Vamos editar aqui O nosso time Eu mudei aqui o time Pra ficar didaticamente Mais fácil Pra vocês entenderem A gente tem aqui Um Cryptoide Vitamina A gente tem um Cryptoide Tecnológico E um Cryptoide Do tipo besta E vamos entender aqui A relação desses Cryptoides Com as outras classes Vamos dar aqui um fight Pra gente entender melhor Se a gente olhar aqui Pra essa rodinha A gente consegue ver Qual Cryptoide Tem vantagem Sobre o outro Então por exemplo Cryptoides do tipo Vitamin Que tem essa folhinha aqui Eles tem vantagem Contra Cryptoides Do tipo fashion Ou seja Esse Cryptoide Ele tem vantagem Sobre esse Isso significa Que todas as cartas Do tipo vitamina Terão 15% Mais de dano Sobre os Cryptoides Do tipo fashion E os Cryptoides Do tipo fashion Vai sofrer Uma redução De 15% De dano Quando lançar Ataques contra Ataques contra Cryptoides Do tipo vitamina Tá certo gente Isso é importante Da gente saber Porque por exemplo Essa carta aqui Kickback Ela tem 60 de ataque E 90 de defesa Se a gente usar ela aqui Vamos ver quanto de dano Ela vai causar Sobre o Toys Do tipo fashion Vamos ver aqui Quanto de dano Que ela vai causar Ó Ó Cês viram Cês viram Que era 60 de dano E ela deu quase 80 né Justamente por causa Dessa vantagem né Rapaziada É uma coisa importante Que vocês devem saber O que vai definir O dano Do atacante Não é o tipo Do Cryptoide É o tipo Da carta Em relação Ao tipo Do Cryptoide Inimigo Então por exemplo A gente tem aqui Um Cryptoide fashion né Pra mim causar 15% a mais De dano De dano Pra esse Cryptoide Eu preciso usar Uma carta vitamina Não necessariamente O Cryptoide vitamina né Precisa ser Uma cartinha verde lá Que seja uma carta Do tipo vitamina Tá certo Então por exemplo gente Ó A carta tecnológica Eu tenho vantagem Sobre a carta espírito Sobre o Cryptoide espírito Como vocês vão ver Ó Eu priorizei Quem tá lá atrás Que é uma carta espírito E ela que é Sem de dano Deu 140 né Então é muito importante Você ter essas estratégias Saber dessas estratégias Na hora da batalha Então ó Preste atenção Eu vou usar essa carta aqui Que vai priorizar O alvo mais distante E vocês vão ver Que a carta de dano 30 Ela vai causar mais dano Né ó Porque é uma carta Do tipo tecnológica Que é uma cartinha azul Que tá incidindo dano Sobre um Cryptoide Do tipo espírito né Como vocês podem ver aqui ó Nessa rodinha Que já facilita bastante O entendimento né Então vamos lá ó Vou usar essa daqui E vamos ver Quanto de dano Que vai causar Vamos usar tudo isso aqui ó Presta atenção A carta é 30 Causou 78 né Porque também teve Um crítico aí no meio Tá certo gente? Então por exemplo ó Eu vou usar essa carta aqui Só pra aprendizado Ele vai priorizar Ó Prioriza o Target Que tá ocioso Ou seja Um Cryptoide Que não usar Nenhuma carta Então por exemplo Essa carta Ela tem 100 de dano Se ela incidir Sobre o tipo planta Ela vai causar O dano normal Se ela incidir Sobre o tipo spirit Que é esse Cryptoide aqui Ela vai causar Mais 15% de dano A gente tem aqui ó Cartas do tipo besta Contra um Cryptoide Do tipo vitamina Né Então vamos fazer o seguinte Vocês veem ó Que besta tem vantagem Sobre vitamina Então a gente vai pegar aqui ó Por exemplo Essa carta aqui ó Que tem 130 de dano E essa outra aqui Que tem 125 né E vamos ver no que vai dar Eu vou usar essas outras aqui Só pra ter um escudo né Pra gente tancar os ataques Desse Cryptoide aqui Então vamos dar um end aqui E beleza rapaziada Preste atenção no dano Que essa carta vai causar Nossa mano Ele foi no de trás Beleza gente Vamos ver quanto Quanto de dano Vai causar agora Ó Presta atenção Vou dar um end aqui A carta é 130 Ó Ela causou 180 de dano Né 180 de dano Então a carta que era 130 Foi pra 180 né Então Aumenta drasticamente O dano que você causa Quando você sabe As cartas certas Então essa dica É matadora né Muita gente não sabe disso né Acaba jogando as cartas De forma aleatorizada E aí perde ali As oportunidades de bônus Que pode acontecer ali Quando você tá enfrentando Jogadores na arena Tá certo gente E rapaziada A dica de ouro Que eu quero deixar aqui pra vocês Que é a quinta e última dica É pra você conhecer Todas as cartas Que o seu adversário Pode vir E você já ficar preparado né Adiantar A sua estratégia Sem nem Só olhando Só olhando né Pra o criptóide inimigo Você já vai saber O que é que aquele criptóide É capaz de fazer Então vamos lá Eu vou deixar o link Aqui na descrição Desse site aqui ó Que é o Card Explorer Cara Com esse site Com esse site você consegue ver Você tem acesso A todas as cartas Dizendo aqui o nome da carta A parte que essa carta Está alincada O custo de energia O ataque A defesa A descrição Tá certo Você consegue ver Tudo 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 Nesse site né E você consegue filtrar Todas as cartas Aqui no filtro Que tem no site E cara Você estudando Você vendo aqui Você não precisa decorar Tudo num dia só não né Você vai jogando o jogo Vai absorvendo Isso aqui aos poucos Então por exemplo Tira um dia Pra aprender Sobre algumas cartas Aqui Então por exemplo Você vem aqui ó Ah vou ler aqui Sobre essa primeira fileira Aqui de cartas né Vamos ver o que cada um faz né Essa daqui ó Adiciona 20% de shield Pra o criptoide Quando jogado Em uma cadeia né O que é Uma cadeia né Jogar em uma cadeia É quando você joga Pelo menos uma carta Em cada criptoide Você tem Três criptoides Você tá lá na arena Você joga Uma carta com o criptoide A Uma carta com o criptoide B E uma carta com o criptoide C Isso aí você tá jogando Em cadeia né Em uma chain né Que é essa cadeia O que é um combo né É quando o mesmo criptoide Joga várias cartas De um mesmo tipo Então por exemplo O combo é feito Quando por exemplo O criptoide jogar Essas quatro cartas né Vamos dizer que tem um criptoide Que tem essas quatro cartas né Por exemplo Um exemplo só E aí ele jogou essas quatro cartas Ele fez um combo né E um combo bem grande Aqui tá certo Os combos Eles aumentam o dano né E o efeito das cartas Tá certo Então por isso que é interessante Você saber disso E aqui nesse site Você pode filtrar né Pelo nome Você pode filtrar Pelo custo Você vê que só existe Carta de custo zero Carta de custo dois E carta custo quatro E só existe Uma carta custo quatro né Cara Então aquela Aquela dica que eu falei Sobre contar a energia do inimigo É muito fácil né Porque ou a carta é custo zero Ou a carta é custo dois né Nem carta custo um Tem ainda né Então isso facilita muito A contagem de energia do inimigo né No World of Cryptoids Tá certo gente Então aqui ó Você pode filtrar também Pela raça né Se você quer um do tipo animal né Que é aquele tipo besta Do tipo vitamina Do tipo fashion Do tipo food Tecnológico Espírito Tá certo Você pode filtrar Pela parte dele né Pelo chifre Pela orelha Pela arma E pelo rabo Você pode filtrar também Pelo tipo de ataque né Se é um ataque a distância Se é um ataque de perto Ou se é uma carta suporte E você também pode sortear aqui Cartas com o maior ataque Como por exemplo ó Nossa mano Olha essa carta aqui 150 de dano né mano E aplica Dois ataques menos Pra esse criptóide Esse é o efeito dessa carta né Ela tem zero de defesa E 150 de ataque Nossa mano Se a gente filtrar aqui ó As cartas que tem A maior defesa né Essa carta aqui né Que é a câmera fotográfica Ela dá 145 de dano Ainda dá 15% de escudo Pra os criptóides aliados né Cara Muito muito roubado Essa daqui A gente tem aqui a Snap E a Snap 2 né As duas fazem a mesma coisa né Tem o mesmo custo Só muda o nome Tá certo rapaziada Então é isso Você pode dar uma olhada Aqui nessas cartas né Entender o que é que cada uma faz né A importância de cada uma E isso é muito muito importante De você saber Porque na hora que você Viu um criptóide Com uma dessas coisas aqui Você já vai saber O que é que ele faz Tá certo gente Muito muito da hora Muito muito legal Além do mais Esse site ele explica Todos os buffs e debuffs Que tem no jogo Então por exemplo Se você clicar aqui Você vai ver ó O que é que significa Cada buff Cada debuff Aqui do jogo Tá certo Bem legal Bem completo aqui no site E também tem uma calculadora De taxa de breed Muito muito da hora Mas vamos ficar aqui No Card Explorer Que é o que mais importa Aqui pra gente Nesse vídeo Tá certo gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Todos os links Vão estar disponíveis Aqui na descrição E se você gostou Do nosso conteúdo Eu já peço que Sapeca o like Se inscreva no canal Pra não perder Nada Tá certo pessoal Aqui é o Roy Mandando um forte abraço Pra vocês Fiquem firmes E até o próximo vídeo Valeu Fui